Barbie vs Frozen Acabar com você é tudo o que eu quero Você não passa de uma cópia barata do Sub-Zero Sei que isso aqui não é Mortal Kombat Mas nessa batalha eu tô te dando o meu Fatality E sabe quem vai te ajudar? Ninguém! Nem mesmo aquele monstro horrível que você tem Toca que a Barbie já te derrotou Volta pro Polo Norte cantando Let's Go! Você quer brincar na neve? Então vem recalcada Tá falando demais, vai morrer congelada Não sou Patricinha, assim como você Eu sou uma rainha que tem super poder Tá muito confiante, acho que não percebeu Que pode até morrer com um espirro meu Além de mais bonita, sou muito poderosa Você não passa de uma cópia barata do Sub-Zero